Agora vamos falar de uma doença que costuma se manifestar com maior frequência nesta época do ano. É a meningite que em alguns casos, se não for tratada a tempo, pode levar à morte. Existem vários tipos de meningite. As mais conhecidas são a viral e a bacteriana, que se não for tratada a tempo, pode causar sequelas graves e levar à morte. Entre as bacterianas, nós temos pelo menos três ou quatro tipos mais frequentes. E cada um deles vai ter um tratamento antimicrobiano diferente. Então o exame chamado LICOR, que é o exame que você retira o líquido da espinha, é que vai dar o diagnóstico definitivo se se trata de uma meningite bacteriana viral e em sendo bacteriana, qual é o tipo de bactéria que está cometendo o paciente. Os casos de meningite são mais comuns nesta época do ano, aqui na região sul, justamente por causa das baixas temperaturas. E aí é preciso estar atento e tomar alguns cuidados. Lavar sempre as mãos antes das refeições, conservar ambientes arejados e limpos e evitar locais fechados e de grande aglomeração são dicas importantes para evitar o contágio. Qualquer doença respiratória, qualquer doença de via de transmissão por gotículas, como gripes, resfriados e a própria meningite, elas têm o mesmo mecanismo de transmissão. Pessoas que estão em ambientes com pouca circulação de ar, ambientes com maior aglomeração, se você coloca um indivíduo ali portador de um vírus ou portador de uma bactéria, ele pode transmitir isso para as pessoas que estão contíguas. Os sintomas mais comuns da meningite são febre alta, fortes dores de cabeça, vômitos, rigidez na nuca e dificuldade para abaixar a cabeça. Essa tria de uma vez presente no paciente já é suficiente para que ele procure um atendimento médico de urgência, onde ele vai ser submetido, provavelmente, a um exame de coleta do líquido da espinha. E esse exame é fundamental. É um exame de rápido diagnóstico, em 30 minutos no máximo, o médico já consegue receber o resultado do exame e já tomar uma conduta adequada. Esse ano, 37 casos de meningite já foram confirmados em Blumenau, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. 11 a menos que o ano passado. Mas é bom lembrar que o inverno ainda não terminou. A gente tem algumas medidas de prevenção, educação e saúde que a gente passa para a comunidade. Nós temos também a vacina, que está sendo ofertada para meninos e meninas de 12 e 13 anos, que é da meningite C. E a vacina também para bebês que já está no calendário vacinal. Então, vamos lá.